As provas acabaram e a gente vai pra faculdade. A gente tá de boa? Só tô meio excluída. Isso sim é drama adolescente. Baixei um aplicativo. Eu não paro de pensar na Roche. Ela não tá normal. Ela fica culpando esse tal de Red Rose. Ele me conhece, ele me segue por aí. Vocês sabem o que é Red Rose? Essa coisa pode estar em qualquer lugar, em todo lugar. E eu volto pra Bolton e tento não morrer. Isso é perigoso. A gente não devia ficar sozinho agora. Você acredita em fantasmas? Saiam daqui agora! Red Rose. Rose Red. Me deixa dar um way pra quem se foi.